Olá, meu amigo e amiga! Estamos de volta com o nosso Portal do José, no nosso formato tradicional, depois de alguns dias de experiências muito ricas que irei compartilhar aqui com vocês, no decorrer dos nossos encontros, de situações que acontecem com vizinhos que nós temos nas Américas e que têm identidades muito fortes com as coisas que acontecem com o povo do nosso país também. Bom, mas agora nós estamos envoltos aí nessa atmosfera de uma eleição que vai acontecer no domingo. E muitas projeções estão sendo feitas, mas eu quero chamar a atenção de vocês hoje para um fato fundamental que está por trás dessa dinâmica toda e o que pode acontecer a partir dessas eleições municipais. É incrível como a gente está percebendo que alguns colunistas, os que estão mais ligados com análise da realidade política, não se atentaram para coisas que eu vou levantar aqui com vocês. Bom, mas antes de entrar aqui nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal pela primeira vez e ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, participe das nossas atividades, nosso chat e se puder venha também para o nosso clube de membros, porque aqui você é muito bem-vindo e muito bem-vinda e é uma forma de você ajudar a impulsionar o nosso portal para que outras pessoas conheçam também. E não se esqueça de dar o seu joinha e o seu comentário, tá bom? Então, vamos aqui aos temas. Gente, hoje todos os jornais estão fazendo uma coisa clássica, né? Estão repercutindo o que aconteceu nos debates nas diversas regiões aqui do nosso país e depois, aqui no eixo Rio-São Paulo, onde estão as maiores empresas de comunicação, se faz a avaliação de uma coisa bem subjetiva. Debate Globo SP Quem ganhou o último embate entre os candidatos a prefeito? Placar dos colunistas do Globo responde Noite teve tom mais propositivo e clima menos bélico do encontro Aqui tem uma concordância complicada, né? Clima menos bélico do encontro dos anteriores que chegaram a registrar a cadeirada entre participantes e soco de assessor em marqueteiro. Então, para fazer uma avaliação, pode-se utilizar aqueles critérios, né? Que se tem muito em Olimpíadas, né? Coisas que a gente não consegue observar, por exemplo, critério de ginástica olímpica ou de dança olímpica, enfim, algum esporte, alguma arte assim que tenha peculiaridades que você, como espectador leigo daquele assunto, você não consegue identificar. Então, os jurados ali decidirem se uma equipe na ginástica foi melhor do que a outra para nós que não conhecemos o assunto pode parecer, de repente, um julgamento muito injusto aquela coisa que nós vimos não se coaduna com as notas que os jurados estão dando. Do mesmo modo, são esses critérios para se avaliar quem se deu melhor nos debates, né? E para os jornalistas, o fato de um candidato ter se dado melhor num debate, qual é a relevância disso? Bom, então a Folha de São Paulo aqui faz o levantamento e sobre o debate ontem, objetivamente, se entendeu que a Tabata Amaral foi a que se deu melhor no debate. Mas o que vai significar isso de votos para a Tabata Amaral, né? Então, vocês já devem estar imaginando, já fazendo as suas projeções. E o UOL também. Quem venceu o debate final para a Prefeitura de São Paulo? Colunistas opinam. Então, também eles vão dando notas, né? Mas são situações que, para o eleitor comum, não é isso que vai decidir alguma coisa em relação ao voto dele. E nem sempre alguém que sai muito bem no debate acaba tendo muito mais votos, né? Uma experiência muito recente que nós tivemos aqui na América Latina foi um debate entre o Milley e Massa, candidatos à presidência da Argentina. Foi quase unânime a avaliação que o Massa se deu melhor no debate contra o Milley. Eu assisti esse debate e ele não saiu melhor, não. Na minha avaliação, o Carlos Massa, ele massacrou o Milley. O Milley ficou toda hora perdido no debate, não sabia responder assunto objetivo nenhum. Mas aí entra em campo aquilo que eu tenho sempre falado com vocês, né? O eleitor do fundo do poço. O eleitor do fundo do poço, ele não está mais se importando com o perfil do candidato porque ele está inclinado a votar. De repente, quanto pior for o candidato, quanto mais mau caráter for o candidato, quanto mais alucinado for o candidato, mais esse eleitor do fundo do poço vai se identificar com esse personagem. Veja o que está acontecendo em São Paulo em relação ao Pablo Marçal. Está recebendo uma chuva de denúncias que vem da esquerda, do centro, da direita, até do bolsonarismo. E ele mantém uma resiliência de uma parcela do eleitorado de São Paulo, que eu tenho classificado aqui, que vai além daquela história do professor Jessé, do pobre de direita. Não, é o eleitor do fundo do poço. Porque o eleitor de direita, você tem o pobre de direita, mas você tem o classe média de direita, você tem o comerciante de direita, você tem o pequeno empresário de direita, você tem o banqueiro de direita. Enfim, é um fenômeno que a gente pode destrinchar aqui de várias formas também, porque a interpretação de uma realidade como a nossa aqui no Brasil é uma missão que exige uma complexidade muito grande de conhecimento de assuntos muito variados. Aqui o site Brasil de Fato, também sobre o debate que aconteceu na Argentina, fez a seguinte análise com a manchete aqui. Há uma semana das eleições, Sérgio Massa vence Milley no último debate presidencial da Argentina. Lutando contra o voto indeciso, Massa consegue expor as ideias mais polêmicas de Milley. E aí, muitas coisas que o Massa apontou ali, por exemplo, a liberação de tarifas para o transporte público, que se Milley faria isso. E o Milley disse que não faria isso, que ele atacaria as elites e tal, que ele chama de casta, né? O que aconteceu? Quando ele se elegeu, semanas depois já teve um aumento gigantesco nas tarifas de transportes públicos. O que explica isso, né? Hoje, a respeito dessa contradição toda, de se ter uma figura que vai muito bem no debate e depois perder no voto, isso vai causar muitas surpresas aqui no Brasil. Mas, especificamente sobre a Argentina, hoje o Estadão fez um editorial que ressalta aquilo que nós já falamos aqui no nosso portal há meses. Pobreza avança na Argentina. Enfim, um jornalão aqui no nosso país deu atenção a um fato muito grave que está acontecendo aqui do nosso lado. Pobreza avança na Argentina. Todos sabiam que o ajuste de Javier Milley pioraria a vida no país, mas o tombo assusta. Ou seja, está sendo muito pior do que a encomenda. E aí, gente, qual é a situação importantíssima que está por trás desses debates? E por trás desse processo todo? É que se está buscando a construção de máquinas para fortalecer candidaturas em 2026 para deputados federais e para senadores. E nesse particular, infelizmente, a direita está levando grande vantagem. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque já tinha nas redes sociais, redes sociais muito fortes, muito poderosas, no sentido de alcançar uma parcela da população muito grande. Em segundo lugar, que o orçamento secreto no Congresso Nacional já facilita que uma série de figuras que abocanharam uma parcela do orçamento possam fazer agora prefeitos, mais vereadores, possam fortalecer ainda mais as suas bases eleitorais. Então, o que se avizinha para o ano de 2026? Uma grande massa de deputados federais eleitos por esses esquemas todos que estão sendo vitaminados, estão sendo construídos agora nesse processo eleitoral de 2024. Eleições para senadores, do mesmo modo, eleições para governadores, enfim. Nós teremos, então, uma base muito grande da direita e da extrema direita, muito maior do que nós temos nos dias de hoje. Se nós hoje já estamos vendo que o presidente da República tem dificuldades para resolver uma série de questões em função da correlação de forças extremamente desfavoráveis no Congresso Nacional, o que nós devemos esperar para 2026? Faça aí a sua projeção. Você acha que nós teremos condição de 2026 com essas máquinas da direita, da extrema direita, azeitadas, com essa gente sem escrúpulos, com essa gente misturando o orçamento secreto com as máquinas que vão conseguir agora conquistar nesse processo eleitoral? É difícil a gente adivinhar quem é que vai se dar bem no ano de 2026? O próximo presidente da República, se for eleito ainda por forças progressistas aqui no nosso país, terá uma dificuldade ainda maior do que a atual que o presidente Lula possui. Então, gente, não tem espaço vazio na política. Se nós do campo progressista não ocupamos esses espaços, os espaços são ocupados por essa gente insana, por essa gente virulenta, essa gente que não tem projeto de país. Eles têm um projeto de poder e um projeto para se locupletarem pessoalmente. Não tem ninguém com uma visão de mundo, uma visão do país, uma visão de pátria, uma visão de Estado propondo alguma coisa concreta no nosso país. Eles repetem os chavões de sempre, mas não tem nada não, é só estrutura mesmo para ficar cada vez mais endinheirado. E nós aqui temos esse papel de alertar os nossos companheiros, os nossos amigos, as pessoas que estão no meio dessa história, de que essa eleição nos municípios, ela não é apenas uma eleição para prefeito e vereadores não, é uma eleição para estruturação do processo eleitoral de 2026. e nesse tipo de estruturação nós perdemos um terreno gigantesco e você já sabe mais ou menos porquê, né? Eu fico por aqui, gente. Mande seu comentário, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!